O caralho, você é maluco, velho. Qual foi? Fala aí. Muitas coisas, muitos códigos, muitos bugs. Mentira, bug não. Ele tá no intermediador, é aqui no... Não é no plugin, então. Não é no plugin, dá funcionamento. Pode ser, me parece que tá na camada que pega um java e passa o java. A camada de corda que faz isso. E retorna pra esse plugin aqui. Consegue acessar o plugin ativo? Conseguiu acessar, é aquelas partes que tá tendo para o último java. Qual foi o caralho? Fala aí. Qual foi? Fala aí do qual foi. Só um detalhezinho. Não, mas porra. Qual o detalhe que tá falando? O que que deu aí? Um rato? Só tinha um rato, daí eu publicava o rato também. Não, o problema tá acontecendo na implementação do download no Android. Não tá acontecendo, o plugin não tá se comunicando, a parte Java do plugin tá se comunicando com o JavaScript no Córdoba. e aí a gente não consegue pegar o status de progresso do mundo. Agora o iOS já tá funcionando, então é só com essa questão da loja. E aí? 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 E aí?